oi Vivian tudo bem tudo ouvir eu tava mexendo aqui no YouTube daí apareceu tipo um shorts de alguma das gêmeas beijando o P Neves qual que é é você é caraca tu fez isso comigo dois dias um dia antes de eu viajar para aí cara pô tu tirou todo o brilho da minha cara agora não é tudo bem eu vou pegar sua irmã beijo eu tô maluco porque assim nós não toma desaforo em casa não tropa aqui é assim nós não toma desaforo aqui não quer me fuder me fode agora eu que vou fuder a viva vou pegar a irmã dela tô ligando para nada pô mal foda é que ela trocou eu pelo King BR do Tik Tok pô esse menino tu tem que usar quatro máscaras do Covid para ficar do lado dele porque se tiver que essa merda ele infecta Londrina inteira viado a tomar no cu e se eu fosse você um ad muito rápido eu já se inscrevi aqui no canal de cortes porque mano sai tudo na hora que acontece e é o único canal do Brasil que sai tudo na hora que acontece então se inscreve aí deixa o likezão no vídeo e bora com o vídeo